A vida é uma verdadeira roda da fortuna, na verdade, e muitos famosos acabam mudando completamente de profissão, tem altos e baixos por conta da própria profissão. Ser famoso, ser ator, ser cantor, pode muitas vezes não dar trabalho para quem está nessa luta aí da dramaturgia, da canção. Então a gente vai contar a história de alguns famosos que mudaram completamente de vida, tiveram outros empregos, alguns até impressionam, viraram garis, catadores de lixo, nada disso, gente, não é problema nenhum ser isso, tá legal? É só para a gente contar realmente a efeitos de curiosidade, como a vida pode ter muitas mudanças. Mas antes de eu trazer mais detalhes para você, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, você está conectado no TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil você se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho para receber as nossas notificações em tempo real, e claro, clica no joinha, clica no ok, porque é fácil, é simples, e nos ajuda bastante aqui no YouTube. Lembrando, você pode usar o seu nome e a cidade de onde você está falando, e quem quiser e puder, me segue lá no Instagram, arroba jornalistavernadobordes. Quero começar a mostrar para vocês uma matéria publicada pelo Saic TV Prime e assinada pelo redator Jean Fernandes, que já começa a contar um pouquinho da história desses famosos, né? A começar pela Maria Maia. A Maria Maia, gente, é uma atriz bem conhecida, ela trabalhou aí em várias produções da Rede Globo de televisão, ela é a primeira da foto aí, a extrema esquerda, e a Maria Maia, gente, ela mudou bastante de profissão. A Maria, que a gente conheceu ao longo da dramaturgia, ela decidiu continuar na parte artística, mas nada que ser atriz, né? Atualmente, ela tem feito, vamos ver uma foto da Maria Maia, ela tem feito trabalhos mais voltados à questão de diretora, de espetáculos, e um trabalho, claro, muito legal, muito bacana, bem diferente. Ela trabalhou nos bastidores da Rede Globo, de televisão, e aí a Maria Maia teve essa mudança significativa na vida dela. Como eu disse, gente, não necessariamente mudar é mudar para pior, né? Alguns artísticos aí tiveram mudanças bastante elucidativas na sua vida. Outra artista também que ficou muito conhecida, gente, é a cantora Deise Tigrona. Você provavelmente vai se lembrar dela, porque ela teve aí muitas músicas conhecidas. Está aí o rosto da Deise Tigrona. Ela teve trabalhos aí bem legais, bem bacanas. Ela fez bastante sucesso. Mas a Deise, chegou o momento em que a carreira da Deise já não estava mais, né? Com tudo isso. E aí a Deise decidiu virar, passou num concurso de gari, você vê aí a foto de um gari trabalhando, um dos trabalhos mais necessários da sociedade, gente, porque é um trabalho difícil e muito necessário mesmo. Garanto a você que você vai ficar aí uma semana sem ter esse serviço na sua rua, você vai ficar aí, ver como é importante esse trabalho. Então, parabéns a todos os gari que estão aí no dia a dia da luta. E a Deise Tigrona, ela também acabou virando uma gari por um certo tempo, depois parou. Outro ator muito conhecido, né, gente, é o Marcos Winter, que fez aí a novela Pantanal. Todo mundo conhece ele. O Marcos Winter também teve um momento aí de mudança na profissão. Vamos botar uma foto do Marcos Winter. Está aí, que produção rápida. Muito obrigado. Marcos Winter, galã da novela Pantanal. Ele também foi mais um que teve aí mudanças na vida dele. O Marcos Winter ganhou bastante dinheiro. O famoso disse que chegou a picar trabalho na televisão. Sem dinheiro, o Marcos Winter teve que se desfazer de alguns bens. Olha só. A situação realmente ficou complicada para ele. Inclusive, ele aparece aí na novela Fora do Caribe, né, então foi um dos trabalhos aí mais recente do Marcos, que acabou perdendo as oportunidades na televisão. Mais uma vez, uma foto do Marcos Winter, galã de novelas durante muitos anos. Trabalhou lá ao lado da Cristiana Oliveira em Pantanal. Um dos maiores sucessos da história, da dramaturgia brasileira. E essa lista, gente, ela continua, né, porque é uma lista que vai impressionando. E tem, assim, também o Edson Café. O Edson Café, ele foi cantor, né, aliás, foi músico, melhor dizendo, do grupo Raça Negra. E ele acabou perdendo todo o dinheiro que ele ganhou no auge, olha só. E a situação do Edson Café, diferente das dos demais, foi mais complicada, porque o Edson Café, ele chegou até mesmo, gente, a morar nas ruas. A situação do Edson Café chegou a ser matéria do extinto programa Domingo Show, vocês se lembram desse programa, que era comandado pelo programa, aliás, pelo apresentador, Geraldo Luiz, na Record TV. E aí você vê um antes e depois do Edson Café. Ele era mais gordinho, né, foi morar nas ruas, ficou muito, muito magro. O programa, então, contou a história dele, tentou todo dar uma ajuda ali pra ele naquele momento. e o Brasil inteiro acompanhou essa situação. Pra vocês verem, né, gente, como todo mundo, pode cair altos e baixos. Gostaram da matéria? Então curta o vídeo, me segue lá no Instagram. E é isso, a notícia tá dada. Eu fui Fernando Borges, eu sou o Fernando Borges, muito obrigado. Te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá, tchau, tchau. 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 Tchau.